Hoje é o primeiro vídeo da nossa série telhado sanduíche. Serão cinco vídeos para você aí, com passo a passo, desde a montagem da estrutura metálica e a colocação das telhas sanduíche, que é a telha termoacústica, uma telha que reduz a temperatura do ambiente e também reduz os ruídos de chuva e granizo. Esta série vai ser cinco vídeos, nós contem com o apoio da sua telha que vai estar fornecendo todo o material dessa cobertura. A assotelha é líder em aço aqui na nossa região, Estado do Mato Grosso do Sul. Então se você pensou em construir aí, está precisando de aço para a sua obra, dê uma passadinha lá na assotelha. Lá você encontra perfis metálicos, a telha sanduíche, que é a telha termoacústica, aço para construção civil, vergalhões, arame galvanizado, tudo em aço lá, você encontra lá na assotelha, além do corte e dobra, que é o aço cortado e dobrado, sob medida para a sua obra, beleza? Então é isso aí. O site da assotelha vai estar aqui na descrição do vídeo para você obter mais informações. Então hoje é o pontapé inicial aqui, da nova série do canal, a série telhado sanduíche. Cinco vídeos para você aprender todo o passo a passo, desde aqui os materiais que nós vamos utilizar. O primeiro vídeo é hoje, eu quero mostrar para você os materiais que serão usados, os perfis metálicos, a tinta que passa, que é um primer, que passa para proteger o aço, o perfil metálico, para não enferrujar. Você vai ver as principais vantagens de se utilizar a estrutura metálica, ao invés de madeira, aí numa cobertura. E também vai ter os vídeos posteriores, que é o passo a passo, mostrando para você como montar as tesouras, depois tem a montagem aqui da estrutura em si, todo o passo a passo bem completo, depois o passo a passo da colocação das telhas. E o último vídeo vai ser o teste final, onde nós vamos mostrar para você a diferença entre uma cobertura de telha galvanizada simples com a telha termoacústica. Nós vamos mostrar para você medir a temperatura com o termômetro e você vai ver a diferença que dá, beleza? Então é isso aí. Serão cinco vídeos para você, nesta série aí, telhado sanduíche, para você aprender aí como é que funciona a execução de um telhado como este, beleza? Não sai aí da sequência do vídeo para você ver aí agora, eu vou te apresentar todos os materiais necessários para dar início a essa estrutura metálica, beleza? Então vem comigo para o vídeo. Tchau, tchau. 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 Bom, meus amigos, estamos aqui continuando aqui com o nosso vídeo sobre os principais materiais que nós vamos utilizar aqui na nossa estrutura metálica. No início do vídeo já falei para você, ó, que nós vamos dar início aqui a série telhado sanduíche. Mas o primeiro vídeo agora é sobre estrutura metálica. Vai ser cinco vídeos para você aí que está acompanhando essa série. Vai ter a playlist telhado sanduíche para você acessar depois esses cinco vídeos aí no canal, tá? Vai ser telhado sanduíche, essa série. Cinco vídeos para você. Bom, meus amigos, é o seguinte. Esse vídeo, como eu falei para você no início do vídeo, é uma série aí do telhado sanduíche em parceria com a Assotelha. A Assotelha que é líder em aça aqui na nossa região. Eles forneceram para a gente fazer essa série e cobrir esse salão com telhado sanduíche as estruturas metálicas, né? Os perfis metálicos. E eu quero apresentar para você nesse primeiro vídeo quais materiais vamos usar para fazer estrutura metálica. Quais as vantagens em relação à madeira? Por que que nós preferimos usar a estrutura metálica ao invés de estrutura de madeira? Como você pode ver, ó, os ferros aqui, as vigas, elas vêm bem alinhadas porque elas são feitas de forma industrializada. A madeira sempre tem alguma torturinha e acaba dificultando para nós estar fazendo o alinhamento do telhado. Já os perfis, ó, como é que você pode ver, ó, são bem alinhados, ó. Não tem diferença, ó, o alinhamento. Então, qual que é a vantagem? A vantagem é que na hora que nós for fazer a execução da estrutura, vai ficar bem alinhado nosso telhado, então não vai ter diferença, não vai ter aquelas torturas que a madeira tem. Outra vantagem da estrutura metálica é que você fica despreocupado na questão de cupins. A madeira, se você não tratar bem ela, não for uma madeira de qualidade, você vai ter problemas futuros com cupins. Então, a estrutura metálica você não tem esse problema, tá? Simplesmente você vai passar. Esse produto que é o primer, esse produto aqui é para eliminar a corrosão da estrutura, tá? Esse é o primer e esse aqui é o solvente, o thinner. Então, você vai usar esses dois produtos para passar na estrutura metálica para evitar a corrosão. Então, a grande vantagem que tem aqui em relação à madeira, usa menos estrutura porque a cobertura é leve, então vai se tornar mais barato, não tem problema de cupins como a madeira tem e o telhado fica muito mais alinhado, perfeito em relação à madeira, porque a madeira sempre vem com diferença. Tá, deixa eu te apresentar os materiais. Ó, o segundo vídeo será sobre a tesoura, como fazer uma tesoura para telhado-sanduíche, tá? Fique ligado aí no próximo vídeo da série Telhado-sanduíche para você não perder os próximos vídeos. Vai ter o vídeo como fazer a tesoura, depois montando aqui a estrutura metálica, depois fazendo a cobertura e depois no último vídeo você vai ver o resultado desse telhado-sanduíche prontinho, beleza? Então segue acompanhando na série aí, que vai ter muito vídeo bacana sobre telhado-sanduíche. Voltando aqui para os materiais, ó, aqui estão os perfis estruturais, nós conhecemos aqui, né, como vigas. Essa aqui, ó, vou te apresentar, é a viga G. A viga G por quê? Porque ela tem essa dobrinha, ela é reforçada, ó. Essa é a viga G e essa, que é simples, ó, é a viga U. Como você pode ver, ó, essa aqui, ó, a G, como ela é mais forte, eu vou utilizar ela para fazer as terças, entendeu? Ela vai em cima, nesse sentido aqui, ó, das tesouras, entendeu? Porque ela é mais forte. Essa aqui é de 75 milímetros. Esse tipo de perfil aqui você encontra lá na sua telha. Então você está pensando em fazer a estrutura metálica, você aqui da região, dá uma passadinha na sua telha que você encontra esse tipo de material e também as telhas termoacústicas, que reduz o calor do ambiente e também os ruídos de chuva e granizo. Então essa é a viga G e essa é a viga U. Agora você está vendo que são duas medidas diferentes. Por quê, ó? Ó, essa é 75 e essa aqui é de 68. Você deve estar se perguntando, mas por que essa aqui, ela é menor do que essa? porque na tesoura tem que ser usada uma dentro da outra aqui, ó. Ó, está vendo aqui, ó? A de 68 tem que entrar dentro da de 75, ó, para fazer o encaixe perfeito na hora de fazer as tesouras. Então por isso fique ligado no segundo vídeo que eu vou mostrar para você todo o passo a passo da execução das tesouras para a estrutura metálica, beleza? Ó, essa é de 75, a U, e essa é de 68. Essa tem que ir dentro dessa outra aqui, ó. Ó, aí ela vai soldada e vai fazer o X lá, o N, eles vão fazer o N lá na serralheria. Aí por isso ela tem que ser menor. Na hora que você for fazer a tua estrutura metálica, você vai precisar então da de 75 e da de 68, porque uma tem que entrar dentro da outra para ficar o encaixe perfeito, beleza? Então aqui você viu, são esses três perfis que nós vamos utilizar. Viga G de 75 milímetros, viga U de 75 milímetros e viga U de 68 milímetros. Além desses perfis, vamos utilizar os eletrodos, ó. Esses são os eletrodos, o popular 2,5 para solda elétrica. Vamos utilizar bastante desse aqui. Disco para corte. Aí vai depender do serralheiro, se ele optar por a máquina grande, aí o disco é aquele maior. Mas nós vamos usar essa menorzinha que ela é mais leve para trabalhar. Então esse aqui é o disco de corte, ó. Disco de corte para aço, né? Além dos discos, os eletrodos, vamos utilizar esses dois produtos. Esse aqui é o solvente, o thinner e esse é o primer. O primer é uma pintura anticorrosível, ou seja, você passando este produto aqui na ferragem, na estrutura metálica, você vai impedir a corrosão, ou seja, não vai enferrujar com o tempo, entendeu? Aí você vai ver aí nos passo a passo nós utilizando ela. Tanto o primer como o thinner você também encontra lá na sotelha, tá? Esses produtos. Então esse aí, esse é o primeiro vídeo da série Telhado Sanduíche, onde eu queria apresentar para você os materiais que nós vamos usar na estrutura metálica aqui do salão comercial. Fique ligado nos próximos vídeos, vai ter o passo a passo aqui da montagem, da estrutura, vai ser muito bacana, você não pode perder. Então é isso aí, meu amigo, vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Essa série em parceria aí com a Sotelha, que está nos patrocinando todo esse material para nós trazer este conteúdo para você. Não se esqueça, se você é novo aqui no canal, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, tá? Fique na paz, meu amigo, e até o próximo vídeo. Fui! Fui!